Pois é, senhoras e senhores, eu fico especulando se o próximo capítulo que a gente vai ver desse mod aqui vai ser a lua de mel dos dois, tá ligado? Honestamente, já deu, já entendemos o recado. Enfim, senhoras e senhores, brincadeiras à parte, sejam mais do que bem-vindos aqui a mais um vídeo nesta delícia de canal. E hoje veremos aqui a mais nova atualização do mod Friday Night Divorcing. Pois é, eles fizeram uma atualização com mais uma semana, com novas músicas, dessa vez retratando aqui a retratação dos pais e o casamento dos mesmos, ou recasamento. Acho que isso tá correto, né? Eu imagino que vocês provavelmente já devam ter visto as duas primeiras partes aqui desse mod que eu já trouxe aqui no canal. Caso contrário, vai lá dar uma conferida porque ficou bem bacana e bem engraçado também. Mas enfim, galera, desta vez veremos aqui a terceira e aparentemente última semana desse mod aqui, que honestamente já tá se prolongando além do que eu esperava. Eu honestamente achei que ele ia ser encerrado logo na segunda semana, porque já teve um final feliz, teve um final bacana, legal, bacana, muito interessante. Mas os criadores decidiram expandir ainda mais e hoje veremos o casamento dos pais aqui. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui no vídeo pra fortalecerem o trabalho que a gente faz aqui nesse canal. Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente, você já sabe, né? E se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam pra não perderem nenhuma novidade. E pra ajudarem aí a gente chegar nos 300k de inscritos, tá ligado? Tamo quase lá, é um sonho bem possível, então se você ainda não tá aqui, já esteja. Se é que isso faz sentido, tá ligado? Sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos ver do que se trata essa bagaça e vamos ver se essa parada vai ser emocionante, engraçado, trágico ou se simplesmente vai ser uma parada ok, tá ligado? Vamos descobrir agora. Olha, eu honestamente não entendo porque a namorada ainda tá chorando nessa tela de título, sendo que os pais já se resolveram, tá ligado? Já devem provavelmente estar na 15ª lua de mel, mas enfim, senhoras e senhores, aqui estamos novamente em Friday Night Divorce, tá ligado? Gosto bastante dessa tela de título, como eu já falei pra vocês, apesar da gente já saber o que acontece, enfim, basicamente, vamos que vamos, né? Aqui eu aviso falando que o mod é só uma piada, se você é sensível esse tipo de assunto, esse mod não é pra você, tá ligado? Esse mod ele leva aí com um sério tom de humor, tá ligado? Porque às vezes é sério o mod, às vezes ele leva com um tom de piada, mas enfim, de qualquer maneira o cara tá xingando quem falou que ele não consegue escrever. Esse mod aqui a gente vai estar jogando em inglês, tá ligado? Então vamos jogar a versão original crua dele. Por que os créditos do iPhone são diferentes? Eu não sei, eu me importo? Também não, mas enfim, vamos direto no story mode aqui, porque eu quero ver o que vai acontecer nesse casamento tão inusitado, tá ligado? Tá, vamos lá então, temos a primeira semana aqui que a gente já jogou, que é a semana do tribunal, que eles se divorciam, os caralha 4. Tem o epílogo, que é por isso que eu achei que era o último, porque é um epílogo, o epílogo normalmente é o que acontece depois de tudo, tá ligado? Mas enfim, o epílogo agora é a penúltima semana, que é onde eles se resolvem, se entendem, lá no parque e por aí vai, tá ligado? E agora temos mais uma semana aqui, que é essa que vamos jogar hoje, que é Felizes para Sempre, tá ligado? Parece o final do Shrek 2, mano, isso aqui. Bom, o novo da semana aqui é Casamento, tá ligado? Temos quatro novas músicas, que é Bagunça Nervosa, a segunda é Você Vai Brilhar, tá ligado? Provavelmente deve estar falando uma esmeralda do caos. O terceiro é Votos, né? E o quarto é Final, Fim, Acabou, tá ligado? Então eu entendo que esse aqui provavelmente vai ser o último. Aí daqui duas semanas vamos lançar mais um com a Lua de Mel, tá ligado? Como eu falei pra vocês, mas enfim, vamos lá. Esse Votos aí seria Votos de Casamento, tá? Não é Votos de Urna Eletrônica não, tá? Mas eu não quero entrar nesse assunto, foda-se. Vamos ver o mod que é mais interessante. Vamos lá. Ei, cara grandão! Cara grandão fica meio estranho, né? Pera aí. Ei, grandão! Grandão também ficou meio esquisito, né? Como que eu vou trazer isso aqui? Hum, não sei. Vamos lá. Ei, muralha da China! Por que você me chamou aqui? Caralho, o namorado ele tá muito esquisito, irmão. Tá muito estranho, velho. E o pai também já tá com uma roupa diferente, tá com a roupa do casamento. Garoto, preciso de ajuda. O que você está vestindo? É exatamente o que eu... Tá explicado. Tá explicado. Uma festa fantasia, irmão. Vai tomar no cu. Garoto, isso é um casamento gótico. Casamento gótico trevoso, velho. Caralho, sim, mano. Não é um raro, né? Ah, tudo bem. Eu sabia disso. Se fudeu, vai ter que ir pro casamento pelado agora. Eu vou me trocar. Ok. Ah, agora... Legal que ele vai com um bonezinho vermelho pra trás no casamento. Top. Maravilha, boyfriend. Você já tá dando um ótimo exemplo aqui, tá ligado? Então, o que você estava dizendo? Garoto, eu não sei se eu consigo fazer isso. Isso é tão estressante. Eu preciso impressionar lá dessa... Mas você já não casou? Tudo bem. Enfim, eu não vou questionar também. Ah, qual é? Não deve ser tão difícil assim. Vai lá, diga os seus votos. Beijo e tamo... Bum! Casado, porra. Aí explode. Aí o White explode tudo, tá ligado? GG. Essa é uma batalha de... Precisa... Essa é uma batalha de demônio? Batalha? Você e a sua amante... Fazem... Sick Bars? Seria tipo o quê? Músicas... Insanas? Alguma coisa assim? Enfim, eu sei se combinam. Vocês se casam muito bem, tá ligado? Ah... Ah, para... Então ele tá falando de música mesmo. Para mostrar que vocês se importam e vocês são leais um ao outro, né? Vocês são fiéis. Tem um voto de fidelidade aí, mano. Três pontinhos. Cara, tudo é resolvido com uma batalha de rap esses dias. Exatamente o que eu falo. Tá vendo? A minha crítica foi utilizada e está canonicamente canonicada... Canonicada? Em Friday Night Frank. Obrigado. Obrigado, senhora e senhora. Eu aceito os créditos, tá? Pode colocar meu nome no final de cada jogo. A partir de agora, tá? Beleza? Obrigado. De nada, tá? Beijo... Beijo me liga. Beijo no ombro. Tudo bem. Pratique comigo. Ih, caralho. Eu aprecio isso, garoto. Que carinha fofa. Essa cara tá meio suspeita do pai, velho. Ele não tá com cara de que vai casar. Ele tá com cara de que... Sei lá, mano. Vai... Vai oferecer doce na esquina. Isso tá me deixando meio desconfortável, velho. Eu não gosto dele sorrindo dessa forma, tá ligado? E o pescoço dele tá meio travado. Acho que ele deve estar com um torcicolo meio ruim. Mas o namorado tá bem fofo. Adorei a roupa dele. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar nessa bagaça, velho. Nervous Wreck, velho. Faz sentido com o nome da música e com a situação, né? Então vamos lá. Ah, bem tranquilo. Bem tranquilinha. Por que que vai ser resolvido com uma batalha de rap? Eu não sei. Vamos lá. Ah, que bonitinho. Novas animações do pai. Mano, esse pai, ele parece que ele vai casar. Mas não, tipo, casar de casamento. Ele parece que ele vai casar uma pessoa. Ele tá parecendo um padre com essa roupa, velho. Um padre com um morceguinho aqui, tá ligado? Esse suspensório aí, mano. Tá meio esquisito. Alguma coisa não tá me batendo nessa roupa, tá ligado? Mas tudo bem. Quem sou eu pra jogar, né? Tá ligado? Fala mal da roupa durante três horas e depois... Mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? Ai, caralho. Oh! Ele gostou, ele tá provando. Ah, legal que eles estão felizes ali embaixo do ícone. Daqui uma semana eu tenho que te matar. Fica tranquilo, guri. Se eu fosse você, eu mantinha esse sorriso na sua cara durante mais tempo pra você já se acostumar com a ideia de que você vai morrer. Seguir, né? Vamos lá. Por enquanto, tá safe. Cara, esse sprite dele, mano. Nem ele sabia o que tava acontecendo, irmão. Música bem gostosinha, bem tranquila, bem suave. Só pra treinar mesmo, só pra relaxar. Música bonita. Meio que... Meio... Meio no-fi. Vocês sabem o quanto que eu adoro a última música. Isso no-fi, tá ligado? Eu não queria falar nada, não, mas... Eu não queria falar nada, não, mas... Vamos ver se a música acabou primeiro. Senão eu vou zicar... Vou zicar a minha habilidade aqui, tá ligado? Eu não queria falar nada, não, mas eu fiz full combo, tá? Tá vendo ali embaixo? FC é full combo. Não errei nenhuma nota, tá? Desculpa. Bom, eu vou ignorar o fato de que ela tá aparecendo a mortícia da Familiadas, tá? Não é a mortícia? Qual que é o nome daquela mulher? É a... Eu... Acho que é a Elvira. Tá igualzinha, tá? Tá igualzinha. Combinou bem. Casou bem. Um pouco explícito, talvez, pra essa situação, mas tudo bem, foda-se. É isso aí, tá ligado? Daqui pra Lua de Mel é um pulo, tá ligado? Eu acho que essa vai ser a próxima atualização. E a namorada tá meio estranha. Parece que a cabeça dela não pertence àquele corpo. Ela parece aquelas bonequinhas que você coloca no carro e fica mexendo a cabeça, tá ligado? Tá meio esquisito isso aí, mas tudo bem. Tudo bem, tá valendo. E ela não era tão alta assim, né? Mas enfim. Você está bem, mãe? Mas é claro, querida. Você está apertando muito a minha mão. Ah, desculpe, querida. Eu acho que estou um pouco nervosa. Tudo bem, mãe. Eu tenho certeza que o papai sabe o que ele está fazendo dessa vez. Ah, sabe não. Sabe não. Vai dar merda hoje, hein? Tudo bem. Você sabe, você é uma mãe incrível. Eu estou tão orgulhosa de você e do papai. Mal posso esperar para ter vocês dois de volta na minha vida. Ai, que fofa. Onde você estava morando, filho? Na bada ponte, velho? Ah, não. Ela estava com a mãe dela. Verdade. Obrigado, querida. Mesmo quando seu pai me enche a porra do saco, ele ainda é um grande homem para mim. Eu não acho que eu nunca vou achar mais ninguém como ele. Apera que se abre. Nossa, que porra é essa, velho? Quem que é essa desgraça, mano? Caralho, mano. Parece aqueles necromantes no Mortal Kombat, tá ligado? Que coisa bizarra, mano. É hora de ver a sua linda noiva. Eu sinto muito, mas podemos ter mais cinco minutinhos? Hã? Claro, eu voltarei depois para checar vocês em um momento. Que criatura estranha entrando na porta aleatoriamente, tá ligado? A porta se fecha. Querida, qual o significado disso? Mãe, eu sei o quão nervosa você está. Vamos tentar praticar os seus votos, tudo bem? Ah, então, a música de rap são os votos. Imagino que durante o bagulho vai ser a mesma batalha com as duas músicas remixadas. Obrigada, minha querida. Gostei da roupa da namorada. Gostei muito da roupa da namorada, tá ligado? Mas esse tamanho não está meio... Não está muito fi... Ah, foda-se. Por que eu estou enchendo o saco isso, tá ligado? Eu gostei do fundinho, todo rosa. Combina muito com o clima desse casamento gótico, trevoso, raivoso, heavy metal satânico de Jesus de ponto cabeça. Eu gostei que o brinco dela é uma cruz de ponto cabeça, né? Ah, você vai ficar... Você vai ficar apontando para os lados igual do tutorial, minha filha? Confesso, a roupa está bem bonita. É só que tem algo me dando uma estranheza muito grande nessa namorada aí. Vamos lá. Rapaz. Vou ficar quieto, só para apreciar a música, né? Eu só digo uma coisa. Atenção aos detalhes. Está muito, está muito, muito detalhado aqui. Só isso que eu falo. A música também é bem tranquila, bem relaxante, bem lo-fi. Estamos na calma aqui, na tranquilidade, apreciando a música, porque... O bagulho está bábaro demais, velho. Agora que eu estou pensando... Como que os peitos ficam levantados com uma roupa dessa, tá ligado? Tipo, tem até algum suporte? Tipo, uma porra de uma corda de aço levantando isso, velho. É que eu não sei como funciona a lei da física em relação à roupa. Errei uma nota! Perdi o meu full combo discutindo essa bosta! Deveria falar menos sobre peitos sustentados e prestar mais atenção na música, velho. Ah, agora virou duetinha. Mas a música está bem parecida com a música do Pai, em questão de nota, tá ligado? Está bem parecida. Está bem fácil também. Aí, terminamos. Mais, foi fácil, foi isso pra caralho. Foi muito fácil. Muito easy, velho! Muito easy, cara! Gostei que elas também estão felizes ali embaixo. É clima de festa, gente. Para ficar mais clima de festa, só falta o Luciano Huck entrar aqui, tá ligado? Aí, agora é o caso da... Mano, aquela mina ali no fundo está meio suspeita, tá ligado? Eu não gosto muito de como... Foda-se, tá ligado? Ué, cadê a caixa de diálogo? Ah! Caralho, estou vendo um monte de cara familiar aqui. Calma aí, calma aí. Cara, que bonitinho, velho. Então, a caixa de diálogo virou, tipo... Mas, peraí, a mãe já não estava no altar? Por que ela está subindo? Foda-se. Eu ia explicar, mas... Foda-se, tá ligado? Foda-se. Tá, eu estou vendo a trilogia do Pico ali, o Pico e os seus dois amigos. Eu estou vendo a Hatsune Miku, o irmão mais velho, inclusive, né? Eles meio que canonizaram nesse mod aqui, né? Que os dois realmente são irmãos do Boyfriend. Tem o Triki ali do lado. E acho que tem um Rex ali no banco do meio, porque eu estou vendo uma telinha ali na lateral. Bonito demais, tá ligado? Isso aqui deve estar meio apertado, né, namorado? Você podia descer um pouco com essa gola, porque está me dando agonia. Ai, que fofinho. O namorado vai ser a porra do padrinho. Que nice, né? Olha que romântico, velho. Aquela mina ali do lado está me deixando meio suspeito. Amigos, família, youtuber... Ué? Você está falando comigo? Eu estou me sentindo muito presente agora nesse casamento. Estou me sentindo muito mais presente. Obrigado. Obrigado pela citação. Nós trouxemos aqui... Nós viemos aqui... Nós fomos trazidos aqui hoje para trazer de volta o amor desses dois amantes. Através dos seus corações, que estavam em pedaços antes, eles aprenderam o valor de um do outro. E acabaram com o... Basicamente acabaram com... Com as rachaduras no seu relacionamento. E, enfim, retomaram de vez. Ah, tem literalmente o satanás no casamento. Ótimo. Tem uns convidados bem, bem, bem marcantes aqui. Eu sempre choro nesses casamentos. Antes de continuarmos, você agora vai retocar os seus votos. Bem, você está pronto, minha querida? É claro. Eu senti muito sua falta, Luiz. É, eu estou sentindo que eu estou assistindo uma novela, tá ligado? É SBT aqui. Eu estava tão vazio e solitário sem você para me abraçar. Até eu ouvir o som da sua voz de novo, eu só... 3, 2, 1... Ah, agora a mina ali atrás está mexendo a cabeça. Vai, vamos lá, vamos para os votos. Agora tem que ser full combo vezes 10, tá ligado? Agora porque vai ser babbo, vou até aumentar. Olha o pianinho, olha o pianinho de casamento. Agora vai, agora vai ser babbo o bagulho. Ele ainda está com essa cara muito esquisita, tá ligado? Parece que ele tem um milho no dente dele. Vamos lá. Você morreu aqui, velho. Acho que vai ser engraçado. Vamos lá, vai, vamos falar os votos. Insta-divórcio. Insta-divórcio, velho. Tá, brincadeiras à parte, vamos fazer o bagulho certo agora. Só queria ver se mudava a animação de morte, mas parece que não, tá ligado? Então, vamos retomar aqui. Retoma, retoma, retoma. Tá, 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 tá. Vamos mostrar como que se faz uns votos decentes. E agora o namorado e a namorada não estão mais lá. Sumiram. Ó, sumiram, desapareceram, tá ligado? Mas tudo bem. Deixa só os dois nesse altar aqui, deveras bizarro. Parece que tem um labirinto ali no fundo, tá ligado? Não sei que lugar é esse, mas é um lugar bonitinho. Gostei. Lugar bonito. Vamos lá, vai. Bota pra foder ou vira. Aperta o vocal dela, ficou bonito nessa música aqui. Pelo menos no começo dela, né? E eu pareço que eu tô arrotando na música. Todo fudido, velho. Eu acho que o pai tá com essa cara porque ele encheu a cara ontem à noite, velho. Não dá certo. Legal que agora ela tá com um buquê de rosas pretas e mortas. Vai ficar bem gótica. Ok, ficou mais rápido, mas tamo... tamo tancando. Ah, errei uma nota? Não sei se contou como eu errei. Se eu errei. Ah, eu errei. Caralho. Não vai ser mais com o combo hoje. Mas tudo bem. Olha o duetinho. Ah, eu errei. Não vai ser mais com o combo hoje. Não vai ser mais com o combo hoje. Uma possibilidade que talvez possa acontecer. Não sabemos, mas... Enfim. Ai, errei. Muita nota. Ai, mãe. Desculpa, eu não desolvi de você, não. É que eu estou nervoso. Duetinho top com a mãe. Cara, é muita nota esse aqui. Esse aqui foi mais desafiador, velho. Falar o seu voto de casamento. Deve ser o nervosismo, velho. Estou nervoso. Vamos lá. Minha vez. Minha vez de arrotar a música aqui. O pior é que tem mais uma música, né? Que é a música Andy. O que será que vai acontecer na música Andy? Será que essa mina vai se revelar seu garacelo? Que está casando a gente, tá ligado? Vai começar a cantar. Para de fazer beatboxing. Nós estamos no casamento. Todo vídeo vai ter essa piada. Foda-se. Desculpa. Você pegou de surpresa. Até tive um mini ataque cardíaco aqui, tá ligado? Top. Roxane. Você aceita o seu marido de volta para ter a Mari de mimar? Eu aceito. E Luiz. Você aceita a sua esposa de volta para segurá-la e abraçá-la até a sua última respiração? Eu aceito. Você agora pode beijar a porra da sua esposa que você acabou de recasar. É nóis. Que boni... Caralho. Nossa, tem mais gente ainda, velho. Olha eu ali atrás. Tô brincando. Caralho, tem mais gente aqui, ó. Tem a porra do White, né? Que descansa em partes, tá ligado? Tem o maldito do Cap ali. É o Cap aquele? É o Cap. Tem a Carol. Aí ali atrás tem o ex-namorado que tá putaço. Por que que ele tá aí? Eu não faço a menor ideia. Tem a Sarvete. Tem o Zard. Tem a Sunday ali atrás. E tem o Garcelo ali no fundo, tá ligado? Antes do... Da hora só. Galera do bem. Galera top. 3, 2, 1, go. Ué, e agora? Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ah, eu, ué, ué, ué. Ah, eu, ué, ué. Ué, 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 ué. Ah, eu, ué, ué. Eu achei que era uma música aqui, tá ligado? Os agradecimentos aqui do lado. Ah, então isso aqui foi só pra fechar mesmo. Foi só pra concluir o bagulho, velho. Nova música no Freeplay. E por que o namorado tá com a namorada ali no fundo? Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira, vamos lá. Obrigado, nós te amamos. Partiu, então, pra última música, porque agora eu tô curioso pra ver, tá ligado? Cara, eu fui beitado, velho. Aquela era só a indie, é só o final mesmo, tá ligado? Mas nem é inteligente você acessar o final do jogo aqui, mas enfim. Tony? Peraí, Final Funk, You Will Shine, Vows. Ah, então aqui você não acessa a indie, você só acessa quando você tá no modo história. Caralho, top, velho. Bom saber, mano. Nossa senhora, velho. Como isso progrediu de maneira absurda, tá ligado? Tá, vamos nessa música Tony e vamos ver que diabo é isso, tá ligado? Porque, honestamente, eu não sei o que pode ser. Bom, senhoras e senhores, pequena mudança de planos aqui, tá? Originalmente, eu ia deixar essa música rolar aqui pra vocês, só que se trata basicamente de uma música referente a um meme, onde duas pessoas ficam se xingando e falando palavrão pra cacete, tá ligado? Então, pra evitar qualquer tipo de problema, eu não vou deixar a música aqui. Se você estiver curioso, eu recomendo que você baixe o mod e veja por si só, tá ligado? É só você zerar, é bem facinho, a música vai liberar, você pode ver esse monte de ofensa gratuita, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira, vamos partir pro veredito do mod aqui, que eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês. Bora lá. Bom, senhoras e senhores, essa foi a última parte, então, do mod Friday Night Divorcing, tá ligado? Definitivamente, como eu falei pra vocês, achei que isso aqui foi um pouco de filler, tá ligado? Apesar das músicas serem legais, o mod ser fofo, tem um fanservice aqui e ali, mas de qualquer maneira, eu achei que já tinha acabado de forma bem bacana no último mod, tá ligado? Mas achei legal isso aqui, teve uma conclusão bonita, espero que a gente não tenha lua de mel daqui pra frente, achei os visuais legais, meio estranho, especialmente o da namorada, tá ligado? Mas de qualquer maneira, foi uma conclusão bacana e, de fato, aqui, quanto mais conteúdo a gente tiver, melhor, tá ligado? Então, no final das contas, valeu a pena ter jogado essa finaleira aqui, oficial, dessa bagaceira. Mas é aí, senhoras e senhores, o que vocês acharam desse vídeo e desse mod aqui? Vocês curtiram todas as aventuras e desventuras que tivemos aqui? Eu espero que sim. Então, aproveita pra comentar aqui embaixo o que vocês acharam, me recomendem mais modos desse tipo aqui também e aproveita pra deixar um like nesse vídeo aqui, se você ainda não deixou, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. E aproveita também pra se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade, senhoras e senhores. Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, eu tenho um casamento pra realizar daqui a pouco aqui, tá bom? Obviamente, eles me escolheram porque eu seria um ótimo padre aqui, tá ligado? Eu não vou nem quebrar a igreja por completo. Mas, enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho